As vezes um amor que parece impossível, faz do homem um escravo da paixão. Vivendo uma vida torturada, mesmo sofrendo, faz-se sentir a mulher mais amada. Mesmo de coração partido, beijos e lábios divididos, faço por ti o que preciso for. Ser o único no seu coração, tirar suas pétalas feito uma flor. Não sou sensato, sei. Corro perigo vivendo um amor de lábios divididos. Moleca, sem vergonha. Sempre haverá amor. Alô, Fortaleza! Renan! Sejam bem-vindos! Aploração do nosso DVD! Aploração do nosso DVD! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Estou apaixonado Nossa alma de três corações Todos são enganados Um não sabe o que os outros pensam Vivendo a fingir Às vezes me pergunto por quê Oh, 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 oh Quando você volta insensada Eu vou cair mais uma vez Vejo os olhos, vejo sua boca Eu vou cair em seus braços Peço pra não ir Você é um partido Lábios divididos De amor Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faz Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais que partilhar seus lábios Um amor Um amor Eu sou por tanto Amigos me aconselham Que eu cure um outro amor E siga em frente E siga tem o que esperar Mas de ti Não permito o outro Tá que em frente Fortaleza Renuncia a esse amor Que só me fechará Lugar de teu valor Viver com a vida atornurada E pros meus braços ser amada Aí é só nós dois Levante o bracinho, meu Ceará E cante comigo assim, Alva! Quando você volta insensada Se eu morrer Vai te mover O resto do bracinho, o resto da boca Eu vou cair Em suas máspares, o patão e Coração partido Lábios divididos De amor Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faz Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais Com vacilhar seus lábios Por amor Por amor E eu não quero mais Com vacilhar seus lábios Dividir seus beijos Ei, não Lábios divididos Levante as mãos nessa posição Coloque assim agora Bate assim, ó Vem, vem Alô minha fortaleza, Ceará Olha a chuvinha, olha a chuvinha, olha a chuvinha, olha a chuvinha, olha a chuvinha Sejam muito bem-vindos ao nosso O nosso show na gravação do nosso DVD Mais uma Ápida Fortaleza Fortaleza Maravilha estar aqui com vocês na realização de mais um Céu da Moleca Sem Vergonha Tanto tempo sem você Sofrendo sozinha calada Sua solidão nas madrugadas Sinto a sua falta, meu bem Quem me aquece, a cobertor Não tenho alfago de nada Sem ter o calor Tô no agilado Sinto a sua falta, meu bem Vem me libertar Nessa prisão do meu coração Tão carente estou Vem me dar o seu amor Meu amor Eu quero te ter outra vez Te amar todo dia, aos 30 do mês Só assim esse desejo de vez Faz como na primeira vez Eu quero te ter outra vez Te amar todo dia, aos 30 do mês Só assim esse desejo de vez Faz como na primeira vez Como na primeira vez Me aquece, a cobertor Não tenho alfago de nada Sem ter o calor Tô no agilado Tanto tempo sem você Vem me libertar Nessa prisão do meu coração Fortaleza vai cantar pra mim Solta a voz, vai Meu amor Eu quero te ter outra vez Te amar todo dia, aos 30 do mês Só assim esse desejo de vez Faz como na primeira vez Eu quero te ter outra vez Te amar todo dia, aos 30 do mês Só assim esse desejo de vez Faz como na primeira vez Afinal, você é minha vida Baby, é minha fonte de prazer Meu anjo azul Meu todo bem querer Só quero ser o quê? Feliz Hoje mais sua beleza Meu amor Eu quero te ter outra vez Te amar todo dia, aos 30 do mês Só assim esse desejo de vez Faz como na primeira vez Eu quero te ter outra vez Te amar todo dia, aos 30 do mês Só assim esse desejo de vez Faz como na primeira vez E essa é o seu coração Foi assim que de repente Estávamos ali sentados E não faltava nem mesmo a lua Agora fortaleza Falávamos de tudo pouco Ou qualquer coisa a gente ria Como nos poucos E eu que já ouvia a hora E te ver no meu coração E te ver no meu coração De repente na palma da mão De repente um beijo em silêncio E nos armamos loucamente Corpo a corpo A noite foi só magia Será que você vai me esquecer Será que também vai sentir A mesma vontade Eu morro se não volto a te ver De novo em meus braços Quero ouvir as mulheres Te amo E faz tempo eu te buscado E já te imaginava Lindas assim Eu te amo E nem quero tentar entender O desejo que eu sinto É mais do que palavras Te amo Te amo Caceteira do Brasil Doce de noite a mais E seu coração Molega, sem vergonha Te amo Desde o primeiro dia em que te vi E faz tempo eu te buscado E já te imaginava Assim Te amo E nem quero tentar entender O desejo que eu sinto É mais do que palavras Te amo Te amo Te amo Te amo Obrigado por tudo, Karim Chegando mais! Vem me torturar Só com abraços E te procurar Com outras intenções Eu sei que você Só me quer como um amigo Eu sei que vou Me arriscar Por esse amor Eu vou voar Eu vou voar Vem alto Criar fantasias De amor Vou me declarar Te aquecer no frio Vou me declarar Derramar Derramar meu pranto Vou me declarar Teu cheiro me atrai Te amo Te amo demais Eu vou voar Eu vou voar Vem alto Criar fantasias De amor Vou me declarar Vou me declarar Te aquecer no frio Vou me declarar Derramar meu pranto Vou me declarar Teu cheiro me atrai Te amo demais Se eu não sei Se eu não sei Vou me precipitar Só sei que se é sincero Você da minha mente Não sei Te amo demais Te amo demais Levante o bracinho Levante o bracinho E bate na palminha da mão Minha fortaleza Será? Eu vou voar Vem alto Criar fantasias De amor Vou me declarar Te aquecer no frio Vou me declarar Vou me declarar Derramar meu pranto Vou me declarar Teu cheiro me atrai Te amo demais Vou me declarar Te aquecer no frio Vou me declarar Derramar meu pranto Vou me declarar Vou me declarar Vou me declarar Teu cheiro me atrai Te amo demais Te amo demais Mulher Mulher sem vergonha Duvido que você me deixe E não chore E não chore arrependida Me pedindo pra voltar Vai ser preciso que você me deixe Vai ser preciso que você me deixe Daqui eu possa me tornar seu peixe Com regalias no seu mar Você é preciso que você me deixe Você é preciso que você me deixe Daqui eu possa me tornar seu peixe Com regalias no seu mar 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 Você ficou diferente E não deu pra entender Outra data de orgulho Pra dar e vender Pra um novo amor Já a prescrição E aceito a proposta Pra uma nova paixão Que um novo amor Seja bem-vindo Que um novo amor Que um novo amor O que seja E não fala Uma ficção Para sempre Seja outra Metade do seu coração Que um novo amor Seja bem-vindo Que um novo amor Que um novo amor E não fala Que um novo amor Uma ficção Para sempre seus Outra metade De seu coração Moleca sem vergonha Duvido que você me deixe Que não chore arrependida Me pedindo pra voltar Mas se preciso que você me deixe Pra que eu possa me tornar seu peixe Com regalias no seu mar Mas se preciso que você me deixe Pra que eu possa me tornar seu peixe Com regalias no seu mar Você ficou diferente Não deu pra entender Lotada de orgulho Pra dar e vender Pra um novo amor Já abri inscrição E aceito proposta Pra uma nova paixão Que um novo amor Seja bem-vindo Que seja eterna essa paixão Que não seja cena de novela Uma ficção Para sempre seja Outra metade no seu coração Para sempre seja Na verdade No seu coração No seu coração E essa vai pra todo o Brasil Caceteira Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim Vai me dizer Que é pra sempre Isso é amor Isso é amor Ou a doce mentira Uh, baby Mas quando está só Se morda e te apor Rolando na cama Chama o meu nome Eu não quero tocar Em você, oh, baby E fazer seu jogo Vai me deixar louco Sei que você pensa Amor é do seu jeito Coração quebrado E orgulho inteiro Amar Assim Jamais dizer Até já não É mais A grande surpresa Viver Assim Assim Morrer de amor Toca no seu coração Gerardina Caceteira Mais gostosa do Brasil Cadê o grito De Fortaleza Eu não quero tocar Em você, oh, baby E fazer seu jogo Vai me deixar louco Sei que você pensa Amor é do seu jeito Coração quebrado E orgulho inteiro Amar Assim Jamais dizer adeus Já não É mais Amar Assim Jamais dizer adeus Já não É mais A grande surpresa Viver Assim Assim Morrer de amor Não 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 E jamais dizer adeus Já não É mais Uma grande surpresa Viver Assim Morrer de amor Pra todos os corações Apaixonados Cadê o grito Das mulheres Chegando mais pra você Na primavera Eu te amo No verão te quero Não tô no inverno É de desejo Quero você Sim 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 Mulaca sem Bambuia E muita bola A cada dia Mendo muito Mora Mera Se limpe esquentando Te amora Verá Eu sou Você Sinto saudades, procuro e não encontro você Você já é tarde, se eu ligar você não vai me atender Faço uma noite, fico acordado Sinto falta de você do meu lado Mas eu deixo de te amar Amor, amada antiga, sempre haverá Declareção com flores pra te agradar Mensagens, companheiros e um pouco de sal Tentado sobre a capa de um lindo cartão E muito amor a fé Cada dia me dá muito amor a verá Seguir me esquecendo de amor a verá Eu só amo você E muito amor a fé A cada dia me dá muito amor a verá Seguir me esquecendo de amor a verá Eu só amo você Amor, amor, antiga, se brinhar, pera Teclaram som com todos pra ti a nada Pensar de escapar em mãos de um colusão Pintado sobre a capa, fluindo o cartão Na primavera eu te amo No verão te quero tanto No tom de inverno eu te desejo Quero você um ano inteiro E muito amor haverá E cada dia eu me dou muito amor haverá Se dia me esquenta a noite, amor haverá Eu só amo você E muito amor haverá E cada dia eu me dou muito amor haverá Se dia me esquenta a noite, amor haverá Eu só amo você Oh, amor Oh, amor Oh, amor Mais um grande sucesso pra você Já faz uma semana minha cama clama por você A solidão do quarto é dor de parto que me faz doer Eu chamo o seu nome, não responde, pareço morrer Me abraça o travesseiro, tento me conter Enquanto as horas passam vou tentando segurar Espanto essa saudade que não para de sangrar Em meu peito, onde bate o coração que é todo seu Ah, não tem jeito não Minha vida só tem graça com você Então vem me salvar Vem me tirar dessa solidão Acaba logo, arranca, dá um jeito Com essa dor que tira minha paz Me salvar É como eu quero você aqui O seu amor me faz sentir inteiro Você pra mim é tudo e muito mais Não me deixe só Não me deixe só Não me deixe só Não me deixe só Caseteiro do Brasil Ao vivo pra você Alô, Fortaleza É meu peito, onde bate o coração que é todo seu Ah, não tem jeito não Minha vida só tem graça com você Então vem me salvar Então vem me salvar Vem me tirar dessa solidão Acaba logo, arranca, dá um jeito 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 Quero você aqui, o seu amor me faz sentir inteiro, você pra mim é tudo e muito mais Não me deixe só, não me deixe só, não me deixe só, não me deixe só Essa vai pra todos os corações do Brasil, caceteira, e um beijo pras mulheres mais lindas de Fortaleza Moleca sem campanhar, eu não ganho, não me deixe só, não me deixe só Tudo só pra te ver voltar, não resisto sem você aqui Tudo é tão frio se você não estás, já não dá pra ser feliz assim Estou tão triste sem você, minha paz, não vê que não é fácil, já soube demais Pra sempre, o amor que sinto não acaba jamais Pra sempre, te desejo demais, volta pra mim, vou te esperando As vezes penso que jamais terá fim, o vazio que você deixou A solidão que não quer sair de mim, você foi a saudade, ficou Estou tão triste sem você, minha paz, me diz o que é que eu faço, te quero demais Pra sempre, fortaleza, não acaba jamais Pra sempre, te desejo demais, volta pra mim, vou te esperando E eu me envelhecer, não acabou Yeah! Escuta a voz de quem te ama demais Te esquecer, juro, não sou capaz Não vejo a hora de poder te encontrar Não vê que não é fácil, te quero demais Pra sempre, o amor que sinto não acaba jamais Pra sempre, te desejo demais Volta pra mim, vou te esperando Pra sempre, o amor que sinto não acaba jamais Pra sempre, te desejo demais Volta pra mim, vou te esperando Levante os dois bracinhos pra mim Estou sentindo perto, aqui no meu peito Em saudades, diz o meu coração Pensamentos voam pra encontrar você E os meus olhos choram a dor de te querer não ter Sei que a distância machucase mais E essa angústia fera Acho que de mim também não sabe Ei, não, não Nosso amor é maior E você sabe Eu te amo tanto, amor E nunca vou te deixar Ceará É lindo você me amar E de me lembrar E de me lembrar É lindo você me amar Não vou mais chorar Nem me lamentar Sei que a distância machucase mais Sei que a distância machucase mais E essa angústia fera Acho que de mim também não sabe É lindo você me amar E você sabe Eu te amo tanto, amor E nunca vou te deixar É lindo você me amar E de me lembrar E de me lembrar E de me lembrar É lindo você me amar Não vou mais chorar Nem me lamentar Estou sentindo aberto Aqui no meu peito É saudade É saudade E de me lembrar E de me lembrar E de me lembrar É lindo você me amar E de me lembrar E de me lembrar E de me lembrar É lindo você me amar E de me lembrar E de me lembrar É lindo você me amar É lindo você me amar Não vou mais chorar Nem me lamentar E de me lembrar E de me lembrar É lindo você me amar E de me lembrar 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 Eu tô me lembrar E de me lembrar E de me lembrar Sem você Não dá pra viver 24 horas Sem você 24 horas Sem você Não dá pra viver É muito tempo Sem te ver Estou aqui sozinho Plena madrugada Sem você E faz tanto frio Até a nua se escondeu Vejo já Hora de parar com a brincadeira E te dizer E não fico mesmo 24 horas Sem você Mas não alimento Minha ponte de amor Sem você A vida Sem não ter Nenhum amor Vamos melhor E que você partiu Dizendo não voltar Eu falei Não me perdoe Faz uma hora Já quero te amar 24 horas Sem você Não dá pra viver 24 horas Sem você 24 horas Sem você Não dá pra viver É muito tempo Sem te ver Não te grava Não me perdoe Não me perdoe Sem você Sem você Não dá pra viver É muito tempo Sem ti Ei, ei, ei Estou aqui sozinho Plena madrugada Sem você Sem você Sem você Sem você Sem você Meu mundo mudou Desde que você Entrou em minha vida Pra valer Devolveu minha paz Coisa que eu não tinha mais Antes de te conhecer Os teus lábios Os teus lábios Esqueceu de provar Deixei pra meu coração Acendeu o vulcão Que fez sacramentar Você é minha nação É minha paixão My love, my love Meu doce encanto Eu te amo tanto A cada amanhecer My love, my love Meu doce encanto Eu te amo tanto Minha alma gêmea é você Vem, vem Vem, vamos nos amar Vem, vamos nos amar Vem, vamos nos amar Vem, vamos nos amar My love, my love Meu doce encanto Eu te amo tanto A cada amanhecer My love, my love Meu doce encanto Eu te amo tanto Minha alma gêmea é você Eu te amo tanto A cada amanhecer My love, my love Meu doce encanto Eu te amo tanto Minha alma gêmea é você Eu te amo tanto, a cada amanhecer Meu doce encanto, eu te amo tanto Minha alma gêmea é você Qual é a Fortaleza? O relógio está passando Matando o homem mais apaixonado por você Me diz aonde é o seu esconderijo E qual foi o motivo pra desaparecer Levante o bracinho! Se bom, tô se bom, vou morrer aos poucos Aos prantos Bem, parece que foi ele que te conhece Uma balada foi bastante pra sonhar Aquele beijo feito bomba nuclear Vejo os tragos todos dentro de mim Vejo a tua lá Foi bom, valeu Mas vive não dá O dia amanheceu Sinto muito, mas não posso responder ao teu amor Esse foco não tem nada a ver Não seja dor Me mexe em paz Adeus vai e vai Eu vejo o tempo correr E fico sem saber Se ainda você vai ficar comigo E o que que eu posso fazer? Não quero mais você Vai passar tempo, lance, nada mais Eu vou ir pra Procure entender Tu não quis mais nada Não me faça mais saber Segundo por segundo Vou morrendo aos poucos Aos prantos Bem, parece que foi ele que te conhece Uma balada foi bastante pra sonhar Aquele beijo feito bomba nuclear Vejo o estrago e estou dentro de mim Deixe acordar Foi bom, valeu Mas vive não dá O dia amanheceu Sinto muito, mas não posso responder ao teu amor Esse papo não tem nada a ver Não seja dor Me deixe em paz Adeus vai e vai Eu vejo o tempo correr E fico sem saber Se ainda você vai ficar comigo ou não E o que que eu posso fazer? Não quero mais você Vai passar tempo, lance, nada mais Eu dou em outra Procure entender Não diz mais nada Não diz mais nada Não me faça mais saber Eu vejo o tempo correr Fico sem saber Se ainda você vai ficar comigo E o que que eu posso fazer? Não quero mais você Vai passar tempo, lance, nada mais O relógio está passando Tá passando, tá passando, tá passando E o meu amor vai aumentando É por Fortaleza, meu irmão Sejam bem-vindos Mais um Pra você se apaixonar Pra você se apaixonar Te amo pra sempre Sei que te amo Você é pra mim Tudo que sonhei Estou sentindo o vazio Estou sentindo o vazio Está faltando você Sinto falta dos teus carinhos Dos teus beijos e do teu prazer Estou aqui te esperando Vem me amar Tão sozinha Não vejo a hora Da gente se encontrar Corro ao telefone Quero ouvir sua voz Não andei só se alguém atendeu E se alguém não sabe nada de nós Mas eu tento outra vez Ai sim, é você O silêncio Eu não digo alô Só sussurro e oi Amor Te amo pra sempre Sei que te amo Você é pra mim Tudo que sonhei Te amo pra sempre Sei que te amo Você é pra mim Tudo que sonhei Você é a minha paz És o céu És o céu És o mar És o porto seguro Hoje eu posso sempre atracar Por favor, não me deixes Com essa tal solidão Porque sofri tanto esse meu Que é o teu coração Mudou a minha vida Minha razão Minha razão de viver Tudo em mim Ficou mais feliz Desde quando conheci você Vou te amar Para sempre Minha felicidade Pois em dúvidas Eu encontrei Minha cara Verdade Te amo pra sempre Sei que te amo Você é pra mim Tudo que sonhei Te amo pra sempre Sei que te amo Você é pra mim Tudo que sonhei Corro ao telefone Quero ouvir sua voz Não tem sorte Se alguém atendeu E se alguém não sabe Nada de nós Mas eu tento outra vez Ai sim, é você O silêncio Eu não digo Alô Só sussurro Amor Fortaleza Hoje mais Sucesso da Caceteira do Brasil Pra você Gerardo e Piano Pernambuco Pra você se apaixonar Coleca Sem verdade Que você se apaixonar Moleca sem vergonha pra você É coisa de cinema Só você pode filmar Meu coração em seu roteiro Pode estourar meu corpo inteiro E sem ingresso pode entrar Ela chega como um mostro ao cinema De forma dupla pra me dar prazer Linda amiga de pele morena Roubando a cena Atriz de cinema De todo o elenco Ela é a melhor Eu sei que ninguém diz a tal senhor Só você pode filmar Meu coração em seu roteiro Pode estourar meu corpo inteiro E sem ingresso pode entrar Só você pode ocupar A primeira classe no meu cinema Pra esse filme você tem o temor Arta no meu coração Pode mandar Estou pronto pra te amar Liga, liga de pele morena Poupando a cena Poupando a cena Atriz de cinema De todo o elenco Ela é a melhor Eu sei que ninguém diz a tal senhor Só você pode filmar Meu coração em seu roteiro Pode estourar meu corpo inteiro Pode estourar meu corpo inteiro E sem ingresso pode entrar Só você pode ocupar A primeira classe no meu cinema Pra esse filme você tem o temor Arta no meu coração Pode mandar Estou pronto pra te amar Só você pode filmar Meu coração em seu roteiro Pode estourar meu corpo inteiro E sem ingresso pode entrar Só você pode filmar Só você pode ocupar Só você pode ocupar Só você pode ocupar A primeira classe no meu cinema Será esse filme você tem o temor Até no meu coração Pode mandar Estou pronto pra te amar Estou pronto pra te amar Te amar Te amar Te amar Eu te dei Todo o meu amor Mas Você me ligou Se pegando para outra Me deixando quase louca Sem saber como te esquecer Difícil É difícil Como é difícil Viver sem você Difícil Todo amanhecer Todo amanhecer Sem Você Aqui Ainda me lembro Mesmo sem querer Eu não consigo Eu não consigo Esquecer Do nosso amor Proibido Nosso ninho Escondido Tudo Só De nós Dois Difícil É difícil Como é difícil Viver sem você Difícil Todo amanhecer Todo amanhecer Sem Você Aqui Hoje Estou só Meu meu coração Prefere a solidão Nunca mais ser enganado Já fui muito machucado Só quer Esquecer Essa paixão Difícil É difícil É difícil Como é difícil Viver sem você Difícil Todo amanhecer Sem Você Aqui Oh Difícil É Difícil Difícil Como é difícil Viver sem você Difícil Todo amanhecer Sem Você Aqui Aqui Oh 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 Essa é pra matar a saudade Oh Oh Sucesso que tocou e ainda toca no seu coração Sou feliz com você Não me deixe, por favor Sei que errei te traindo E me perdoa, meu amor Terminou Não dá mais, chega a te sofrer Eu sou feliz, mas queria dizer Que me fez sofrer, você me machucou Eu sou feliz, mas não posso ficar Sofrendo porque o sonho acabou Sou feliz com você Não me deixe, por favor Eu sei que errei te traindo E me perdoa, meu amor Terminou Não dá mais, chega a te sofrer Eu sou feliz, mas queria dizer Que me fez sofrer, você me machucou E o que eu posso dizer É se você voltar Eu vou te fazer feliz E te dar Todo o nosso amor Não dá mais, chega a te sofrer, você me machucou Não dá mais, chega a te sofrer, você me machucou Eu sou feliz, mas não dá mais, chega a te sofrer, você me machucou Não sou feliz, mas não dá mais, chega a te sofrer, você me machucou Eu sou feliz, mas não posso ficar Sofrer porque o sonho acabou Oh, oh, oh Obrigado, minha galera Que Deus nos abençoe Obrigado pela presença de cada um de vocês Valeu, minha porta-losa Meu Ceará Valeu, gente Bom demais Obrigado pela presença de cada um de vocês A moleca sempre agradece Deixe um grande beijo no coração de cada um Até a próxima Valeu por tudo, Fortaleza Obrigado pelo carinho, pela atenção Obrigado pela energia totalmente positiva aqui pro nosso palco Obrigado, Fortaleza Obrigado, Brasil Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Uh!